Muxi 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 Ah, 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 oh, muxi Ah, 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 oh, muxi Puxa, puxa Puxi, barro, amigui, barriga, amigui Puxi, barriga, amigui, barriga, amigui Puxi, 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 barriga, amigui E moa, viva a dica-me Vou ficar na roça de Santo Mestre Vou ficar estrompo de cacau Ele bate com esse vida Já fica na roça de Calverdeano Vou ficar na roça de Santo Mestre Ah, oi Muxi Ah, oi Muxi Ah, oi Muxi Puxa Oi Muxi Puxa 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 E o bago vai ser vida Vai ficar na copa de Cabernano Vai ficar na roça de Santo Mero Vai Muxim Vai Muxim Vai Muxim Jintal na precinha Jintal na precinha Pala Terra é Cabo Verde Vai Pau Pala Terra é Cabo Verde Vai Pau Pala Terra é Cabo Verde Terra sabe, sabe, sabe meu Lei que não passa sabe Lei que vim Terra sabe, sabe, sabe meu Lei que não tá passando sabe Lei que nós terá Oi, oi, oi Pala Terra é Cabo Verde Oi, oi, oi Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, 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 oi Vai aqui de nós Vai aqui de nós Oi, 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 oi Vai na terra, cabra o velho Vai na terra, cabra o velho Oi, oi, oi Cabra o velho Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, Mariazinha, você é quem é dele? Oi, oi, mamãe, você é quem é dele? Oi, mamãe, você é quem é dele? Escriulinha, vem pra estrangeiro Escriulinha, vem pra estrangeiro Ô Mariazinha, você que inflava, Holandês é só relaxado Ô Mariazinha, você que inflava, Holandês é só relaxado Ô mamãe, isso tá chorando, Holandês Ô mamãe, Holandês, é que tá na moda Ô mamãe, isso tá chorando, Holandês Ô mamãe, Holandês, é que tá na moda, puxa Ô Mariazinha, você que inflava, Holandês é só relaxado Ô Mariazinha, você que inflava, Holandês é só relaxado Ô mamãe, isso tá chorando, Holandês Ô mamãe, Holandês, é que tá na moda Ô mamãe, isso tá chorando, Holandês Ô mamãe, holandês, é que tá na moda Ô Mariazinha, você que inflava, Pela mamãe, isso tá chorando, Holandês Ô Mariazinha, você que inflava, Pela mamãe, isso tá chorando, 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 Pela O Holandês é só relaxado Ai, Mariazinha, com sé que inflava O Holandês é só relaxado Ai, mamãe, missa, tjora Holandês Oxa Ai, mamãe, holandês, é que não amada Ai, mamãe, missa, tjora Holandês Ai, mamãe, holandês, é que não amada Ai, mamãe, missa, tjora Holandês Ai, mamãe, missa, tjora Holandês Ai, mamãe, missa, t朋友 Música Amém. 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 Um tem saudade filodinha Helena Um tem saudade senhora ali no branco Mas chama Lopes, que manda bem pra gostar Um tem saudade senhora no bração Um tem saudade filodinha Helena Um tem saudade senhora ali no branco Mas chama Lopes, que manda bem pra gostar Mas quem que embarca já vai buscar a vida Que mora e já vai descansar Que fica só pra serviré A mim tem saudade senhora moça e não Mas quem que embarca já vai buscar a vida Que mora e já vai descansar Que fica só pra serviré A mim tem saudade senhora moça e não Vai, 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 vai Ai, 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 ai Ui, ui, ui Ui, ai, 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 ai Ui, ai, 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 Um cabal cabo verde, um cabal bem a mim Para o destino se combina E na terra de Holanda Nel Kadish, um cabal em Lisboa Oi Lisboa, um cabal bem a mim Para o destino se combina E na terra de Holanda Nel Kadish Oi Américo Já bocava na nada Oi Jean Cabal Jean Cabal na nada E na terra de Ghent Sentar tudo a Ciora Ciorar no destino se combina E na terra de Holanda Pancava espenham Pancava espenham Pancava espenham Pancava espenham An repair Pancava espenham Pancava espenham Van autoo group Pancava espenham Eu tenho fé, de um dia que vai gravar De baile, de um bem-a-mãe, de um bem-a-fetir Eu tenho fé de baile, de uma vez boa Vai de um bem-a-fetir O banca fica sucumbido, sucumbido na terra de Guedes Maltratado, desprezado na terra de Guedes Deste humano vagabundo, deste humano vagabundo Neste homem de Holanda, vagabundo, tete o ritmo de trabalho Oh, vagabundo, oh, 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 na terra Mamãe, perdão, se incapaz de ver Filãe, perdão, se incapaz de ver Oh, vagabundo, oh, 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 oh Oh, vagabundo, oh, 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 oh Música 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 M indications Música Oh Deus, já nunca podes, que és vida Oh Deus, vida de meus, que te torturar Oh Deus, já nunca podes sofrer mais Arguei poita hora, por manhã Sei-te a espiar, trabalha Andado o dia, andado o noto Sem rum, sem direção Badei tarde, nem madrugada Notargui poita hora Tá dizer oh Deus, forte destino Se não pedi, oh Deus, para matando Oh Deus, tá castigando Remédio é só volta de sepultura Se pedi, oh Deus, para matando Oh Deus, tá castigando Remédio é só volta de sepultura Soldado Morte que soldado Destino triste É se morrer ali, não recordação É se morrer ali É vida de um homem Que não estuda com gente No lado Sem nome, é gente agora Gente de chique Vida torturante que tem passado Vida triste Este sim É uma marca de si vida Se dorme 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 na peça Homem e peça Acabou de trabalho Mas Ele tá chorando Por isso Não é ele fazer Arguei poito hora De pôr manhã Seita espiar Trabalho Gente anda todo dia Anda todo noite Sem rum Sem direção Tava de tarde E madrugada Não te arguei Põi tora Não te arguei De Deus Forte destino Se não pedi Nhor Deus Pa matando Nhor Deus Remédio é só volta de sepultura Se não pedi Nhor Deus Pa matando Nhor Deus Está castigando Remédio é só volta de sepultura Adeus Vida de mel Está torturada Adeus Djam que a poder Sofre mais Adeus Vida de mel Está torturada Adeus Djam que a poder Sofre mais Djam que a poder E aí O que é Sabe na Panamá O que é O que é O que é Sabe na Panamá Quem creia Possa sabe Ele embarca na chumbo Ele vai em do mundo Botando tudo O curaco O que mundo tem que voar Sei na Panamá Só na Panamá, só sabe, lá bota a brincar, só sabe Só na Panamá, só sabe, bota a brincar, só sabe Lá bota-te uns dólares, é bom mesmo trago e uma botão pra só só Lá bota-te uns dólares, é bom mesmo trago e uma botão pra só só Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri